E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Super Dragon Ball Heroes, bem aqui no meu canal. Hoje eu quero falar sobre o plano maligno da Aios, que é a antiga Suprema Sorakao do Tempo, que é atualmente basicamente a grande vilã em Super Dragon Ball Heroes na saga do Torneio do Tempo, ou na saga da Suprema Sorakao do Tempo, mesmo a bodega essencialmente. E embora o plano da Aios seja diabólico pra caceta, tecnicamente é um plano bastante engenhoso, velho, que eu irei explicar para vocês detalhadamente no decorrer do vídeo. No comentário, não esqueça da sua opinião, você está acompanhando esse arco atual do Dragon Ball Heroes Ultra God's Mission, se ou não, deixe sua opinião bem aqui no meu comentário e fale também o que você está achando do arco como um todo, que tem três episódios lançados até então por anime. Bom, como eu comentei agora há pouco, a Aios era a Suprema Sorakao do Tempo, e o trabalho, a função de uma Suprema Sorakao do Tempo é justamente cuidar, logicamente, do fluxo da história, cuidar do tempo em si. Para quem joga, por exemplo, a série Inovance deve conhecer a personagem da Cronoa, que é a Suprema Sorakao do Tempo nos games, que o trabalho dela é justamente isso, cuidar do tempo certinho para que nada seja alterado, para que nada seja destruído como um todo. E a Aios justamente no passado tinha essa função e em algum momento ela acabou passando essa função justamente para a própria Cronoa, mas recentemente aí no Dragon Ball Heroes a Aios acabou retornando e tipo, falou, minha filha, tu não é mais a Suprema Sorakao do Tempo, eu fui muito burra ao desse cargo para ti, eu estou retomando a função de Kaioshin do Tempo, beleza? Tchau, pode ir embora. E aí vem a pergunta, por que exatamente ela está fazendo isso? Bom, em Dragon Ball Heroes já foi mega estabelecido que existe múltiplas linhas do tempo, tipo, mais de 100, tá ligado? Não estou zoando. Se a gente comparar, por exemplo, com o universo canônico de Dragon Ball, né, Dragon Ball Z, Super e etc, no Dragon Ball canônico a gente tem mais ou menos 7 linhas do tempo alternativa, criadas graças às viagens do tempo do Trunks, Cell, Black Zamasu ferrando, como tudo também. Só que em Heroes, cara, é simplesmente a bagaceira de mais de 100 linhas do tempo alternativa que foram criadas justamente a partir de alterações naturalmente que ocorrem na história, pois é, no Heroes não necessariamente alguém precisa viajar no passado e mudar tudo, né? Vamos apenas dizer que o próprio universo às vezes cria naturalmente essas alterações na história, que é um pouco bizarro, e o trabalho da Cronoa era simplesmente vigiar essas 100 linhas do tempo alternativa e ela estava ali verificando, tá ligado? Se não ocorria nenhuma alteração, que, embora sejam 100 linhas do tempo alternativas, cada um tem a sua história única, que deve, né, seguir um fluxo normal. E o trabalho da Cronoa e da Patrulha do Tempo também era verificar se nada estava sendo alterado nessas linhas do tempo alternativas e etc. E a Ayos, que é a antiga Kaioshin do tempo, tá assim. Minha filha, pra que todo esse trabalho de vigiar 100 linhas do tempo alternativa? Permita-me resolver sua parada, tá bom? E aí, conforme ela reassume a tarefa dela de Kaioshin do tempo, ela tem a brilhante ideia de simplesmente deletar, apagar essas múltiplas linhas do tempo alternativas para ficar somente uma linha do tempo, tá ligado? Para que ela possa vigiar e etc. Que é um plano, né, que faz todo sentido. Pra que você teria ali o trabalhão de vigiar múltiplas linhas do tempo quando você pode potencialmente vigiar apenas uma, tá ligado? Sendo que essas linhas do tempo alternativas são contidas nesses pergaminhos do tempo, que se uma pessoa utilizá-los, elas podem ir para essas linhas do tempo alternativas e etc. Ou seja, pra Ayos deletar uma timeline inteira, basta ela tacar fogo no pergaminho, tá ligado? Correspondente, essa linha do tempo alternativa. Então é extremamente fácil para ela apagar as timelines. Claro que quando ela apaga uma linha do tempo inteira, literalmente, né, milhões de vidas vão pro Beleleu, que estão nessas timelines alternativas e etc. É complicado. E aí na história, ao invés dela literalmente apagar, tá ligado? Essas timelines aleatoriamente. Ela então tem basicamente a brilhante ideia de fazer esse torneio temporal. E é o seguinte, ela literalmente pegou essa galera inteira, tá ligado? Dessas linhas do tempo alternativa. Juntou o geral mesmo nesse mega, ultra torneio. E se um time que corresponde a essa timeline específico for totalmente derrotado nesse torneio temporal, Bom, então ela tem o direito de basicamente eliminar, tá ligado? A timeline desse time perdedor, ela vai lá, taca fogo no pergaminho, e é nóis, vida que segue. Meio parecido, claro, com o que Zeno tava fazendo lá no torneio do poder, um time perdia, ah, bim, bateu o universo também, vai pro Beleleu. Mesmo conceito, esse somente. E assim como o Zeno, né, que tava dando uma chance dos universos fracos de sobreviver ao torneio lá universal, a Ayo está fazendo a mesma coisa, tecnicamente. Tava dando a chance de uma única linha do tempo sobreviver a esse armagem é dom temporal que ela tá fazendo. E para realizar essa tarefa, a Ayo também acabou literalmente recrutando quatro guerreiros de linhas do tempo alternativa para ajudá-la nessa tarefa. Pelo menos na época desse vídeo, a gente tem a revelação desses quatro guerreiros encapuzados, um deles sendo uma versão alternativa do Gohan no futuro, sendo que nessa timeline desse Gohan do futuro, tanto a Bulma e o Trunks acabaram morrendo. O Gohan foi o único sobrevivente e decidiu se juntar a Ayo por puro poder, tá ligado? Ele tinha ódio de si mesmo por ser tão fraco e se juntou aí aos planos loucos da Ayo. Também temos uma versão alternativa do Piccolo que até o momento a gente não tem informação por que que essa versão do Piccolo se juntou a Ayo. Também temos um Bardock de uma timeline alternativa também sem motivo revelado até o momento por que que ele se juntou a Ayo. E por último, mas não menos importante, tem uma Mina que até o momento do vídeo, também não temos o nome dela, porém, ela possui poderes de cristais barra manipulação de vidro e ela também tá ajudando a queridona da Ayo. Esses quatro guerreiros aliados da Ayo também dão um vídeo interessante. Se vocês quiserem, claro, eu trago um videozinho sobre esses quatro aí no futuro, logicamente. Bom, tropa, é somente isso. Um vídeo explicando sobre os planos malignos de Ayo, a antiga Suprema Soraka do tempo em Super Dragon Ball Heroes. Espero que vocês tenham curtido. Agora que você sabe sobre os planos dela e sobre os seus motivos pessoais, você tá de acordo com o plano dela de eliminar essas múltiplas linhas do tempo para que tenha apenas uma? Ou você acha que ela é uma louca que tá matando milhões de vidas por literalmente nada, quase? Deixe a sua opinião, bem aqui no meu comentário. E somente é isso. Vale a todos que assistiram o videozinho até aqui. Se possível, deixe um like que ajuda muito no engajamento. É novo por aqui. Se inscreva no meu canal, faça parte da família. E de preferência, claro, ativa também o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Até a próxima. Fui.